Professor da malandragem Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson e sejam bem-vindos a mais um vídeo de bom galera Bom, como de costume, você vai precisar do Photo Editor, que é para fazer os textos, do Pestouch, do PixArt e do Polar Você vai aqui no editor de fotos, o Photo Editor, que vai depender de como você já tem ou se você tem uma nova versão Vou esperar carregar, aqui, vou em novo Esse aqui vai chegar com a opacidade máxima, então você abaixa a opacidade, dá um OK E o tamanho você deixa em 1920 O tamanho você deixa ele em 1920x1080 Pronto, você deixando a opacidade em 0 E ele em 1920x1080 Você vai acionar aqui embaixo Até chegar em texto barra imagem Agora você vai aqui em mais Vai nesse 2T E vai esperar carregar Pronto, eu tava com essa fonte, porque foi com ela que eu fiz a thumbnail Mas bom, eu vou colocar outra opacidade aqui ó Tá aqui ó Sai né Pronto, aqui eu vou escolher qualquer fonte, ó Desculpa aí Tá de novo Pronto, aqui propriedades E aqui eu vou botar alguma fonte aqui que eu tenho Vou salvar essa aqui Pronto, eu acho que eu vou botar essa Ou eu vou deixar essa mesmo Vou deixar essa aqui mesmo Pronto, eu vou dar um OK E aqui agora eu vou baixar Ou você vai vir em JPEG Mas eu vou deixar em PNG Vai em salvar como OK e pronto Agora você vai aqui em voltar Vai ter uma imagem mais Desses 2T Vou fazer Se você quiser Eu vou deixar aqui As suas redes sociais Ou alguma frase que você tem No caso No meu Twitter onde eu tô fazendo O Facebook eu não fiz Mas eu vou fazer Então eu vou colocar uma frase Pronto Pronto, vai ser essa frase Tudo sobre design Agora eu vou escolher uma fonte aqui Só não Deixa eu ver Deixa eu ver Chat, aqui, normal Pronto, eu acho que vou deixar essa aqui, essa aqui vai ser a voz que eu vou deixar, mas é ok, é baixar essa barcom e agora você bota alguma coisa, vou botar aqui no trapéi, pronto, ok, e agora a gente vai para o PS Touch, pronto galera, aqui no PS Touch, você vai nessa imagem aqui no centro, essa loginha aqui com cêbula de mais, vai em documento em branco, a largura em 1920x1080, pronto, agora você dá um ok, você vai aqui nessas duas camadas com cêbula de mais, vai em mais, camada de foto, biblioteca de fotos, e agora você vai deixar, você vai ir para zero, que é onde vai estar o seu nome, ou o seu texto, vou aumentar aqui, pronto, aqui assim, comandar a seleção, vai nesse quadradinho aqui, recortar, opa, foi errado, pronto, recortar, e eu vou deixar oculto, bom, se você quiser pular essa parte aqui, fazendo o texto, você pode pular, porque eu também fiz até um tutorial já de como fazer esse texto, então, bom, ele não é novidade, ok, ó, esse degradê aqui, que eu já ensinei como faz, e é bem fácil, bom, bom, você vai achando aqui, ó, você pega esse daqui, você botar aqui, que você vai querer mais clara, e aqui você bota ela mais escura, deixa aqui pra cima, ok, pronto, tá vendo, bem fácil, agora essa camada aqui vazia, você vai no E, preencher, barra traçado, tipo, traçado, e bom, esse traçado aqui não tem o tamanho exato, você vai deixar o tamanho do seu texto, aqui, eu vou deixando 17 pixels, vai aqui nesse quadrado, extrair, vai aqui nessas duas camadas, os outros demais, nessas duas camadas, modo de mesclagem e sobrepor, agora vem FX, desfoque o oceano e vai também fazer isso conforme o tamanho do seu texto, mais bom, também não é só isso, bom, você vai em camada, biblioteca de fogo, desculpa, foi muito rápido, mas porque eu me esqueci mesmo, você vai aqui em efeitos de FX, se você tiver o meu pack, mas qualquer coisa eu deixo isso aí, eu deixo essa imagem pra download aí na descrição, desculpa aí galera, mas o gravador deu aqui um pequeno erro, mas bom, a única coisa que eu fiz foi pegar a imagem e aumentar o tamanho dela e não foi mais nada, bom, você vai aqui no texto, vai nesse quadrado, selecionar pixels, vai nessa imagem, camada de seleção e deixa ela oculta, porque a gente vai usar ela daqui a pouco de novo, pode me mesclagem e sobrepor, bom, aqui você deixa abaixo, esse aqui, ou você também pode deixar por cima, mas eu prefiro deixar por baixo, eu vou deixar por cima mesmo, não, vou deixar por baixo, por baixo melhor, agora vai aqui, mesclar para baixo e mesclar de novo, pronto, agora você vai aqui no E, transformação, diminuir um pouquinho o tamanho e aquecer, tá bom, vai em FX, sombra projetada ou não, você que escolhe, você deixa aqui o desfoque no 8 mesmo, que é o padrão, deixa em 130, vai de novo FX, sombra projetada, aumenta mais o desfoque e a sombra, pronto aqui, desfoque 31,9 e distância 15, de novo, dependendo do tamanho do seu texto, pronto, agora eu vou duplicar a camada, vou aqui nessa de baixo, transformação, aumenta um pouco o tamanho dela, não, 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 vamos, 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 só aqui para baixo, aqui nos estres ajustados, desligar, né, deixar aqui, que assim tá bom, bom, você vai nessas duas trases aqui, vai em níveis e vai essa bolinha aqui para o meio, e ou para cá, peraí, para cá, pro meio é melhor, pro meio fica mais escuro, pronto agora você simplesmente dá um ok e pronto a primeira parte do texto está bom pronto se você quiser por essa parte você pode pular porque eu vou fazer basicamente a mesma coisa com o outro texto então vamos lá aqui ó pegar ele aumentar o tamanho mas não existe também aqui assim pronto vai nele selecionar pixels vai no e degradê e vai fazer o degradê e vai colocar outra cadeia que você fez o que você já tem feito vai aqui no e preencher barra traçar tipo traçado e vai depender do tamanho do seu texto isso aqui vai ser 14 16 e desse aqui vai aqui nesse quadrado extrair moda de mesclagem e sobrepor fx desfoque gaussiano vai ser 18 e como disse aqui com a mandação ação pronto e manda de mesclagem sobrepor tudo certo pronto mas compra baixo e mescla para baixo não vou diminuir um pouco o tamanho fx sombra projetada desfoque no 8 distância eu não sei qual é a distância normal então vou deixar essa aqui mesmo agora fx sombra projetada aumentar o desfoque e aumentar a distância e aumentar a distância pronto será que está boa duplicar a camada e no e transformação deixá-la um pouco abaixo examinamos aqui assim tá bom pronto vai aqui nestes dois traços níveis e deixá-las no meio pronto o texto já está feito agora você mescla os dois bom feito isso você vai botar para aparecer o seu texto deixá-las aqui alinhado um abaixo do outro pronto ficou assim o nosso texto pronto ficou bom assim agora vou mesclar os dois aqui pronto vou deixando mais ou menos aqui assim ó pronto pronto feito isso você vai aqui concluído salvar projeto e você vai esperar carregar depois de esperar carregar você vai aqui nesses dois tracinhos aqui salvar na galeria e botar em png clicar na imagem e ok pronto feito isso você vai aqui nessa imagem na símbolo de mais biblioteca de fotos e vai escolher o seu layout o meu layout o meu layout não tá aqui vixi opaguei meu layout é sério isso nossa mano é sério isso que eu apaguei ele sem querer bom eu apaguei meu layout então vou pegar aqui o banner que eu tenho esse aqui que amostra ele direito ainda bem que eu tenho uma cima ainda bem fui muita sorte agora isso aqui esse aqui eu fiz há muito tempo isso aqui foi muito muito tempo mesmo pronto vou aqui em transformação embora isso aqui não faça parte do tutorial que eu fixar proporção isso aqui é bem ajustado pronto aqui agora tá no tamanho certo e recortar pronto vai aqui em camada vazia camada vazia você vai deixar ela por baixo vai em camada de foto biblioteca de fotos bom você vai aqui na sua parte da loja ou se você já tiver algumas rendas de algo anime que você quiser você você baixa ele ou se você tem que faz pronto eu peguei essa imagem aqui do Goku Super Saiyan 4 e do Vegeta Super Saiyan 3 Blue chequei esse mais ou menos que amostra o rosto dos dois pronto essa camada vazia que a gente fez no começo você bota ela pra cima vai no e preencher barra traçar vai botar aqui tipo preenchimento cor preta por você não diminui muito aqui ó vai deixar mais ou menos 1.088 do layout aqui pronto pronto agora sim bom aqui você vai aqui agora a camada de foto biblioteca de fotos e vai escolher a sua render cadê 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 vai ser essa daqui mesmo ou essa onde eu tô em dúvida tô em muita dúvida mesmo vai ser essa aqui mesmo embora ela não esteja com muita qualidade né vai ser essa aqui mesmo tá muito bom a camada de foto biblioteca de fotos e agora vou botar alguns efeitos aqui um efeito de fogo que eu tenho eu não sei se eu ainda tenho vou procurar aqui se eu tiver ele já pode estar lá pra baixo por essa parte aqui vai precisa de mais eu odeio procurar efeito por aqui mano é muito muito grande por aqui vai ser cadê vai ser sei lá pronto galera eu voltei bom o gravador deu erro de novo mas bom eu não fiz nada eu só selecionei imagem e bom vamos lá pronto aqui ó vou deixar ela aqui atrás da render e aqui nessas duas camadas eu consigo de mais modo de mesclagem e sub-exposição linear e não deu certo eu vou pegar a borracha eu vou dar uma apagada é tudo não tinha pra não ficar tão ruim assim opa pronto vou deixar assim tirar aqui da borracha a merda onde eu tenho que ir pronto agora tá de boa vou tirar dela aqui ó deixa eu ver se é por aqui aqui em brilho barra contraste o brilho eu vou aumentar eu não vou aumentar mais não vamo lá deixa eu ver um daqui atenção eu tô com a atenção aqui vai gostar sombras e realces aqui vai em luz e vai aumentar um pouquinho aqui gostar no máximo não reais também sombras não sombras eu vou deixar aqui ó mais ou menos aqui e escuros também não escuros vai ser menos 86 pronto deixa eu ver aqui em brilho barra contraste e ver é vai amanhã tanto faz isso aqui não vai pronto agora vai em camada de fotos biblioteca de fotos e bom se você quiser todos os efeitos aqui que eu tenho eu vou deixar tudo aí na descrição desse vídeo então eu vou deixar o pack e bom aproveitando isso aqui eu queria fazer uma pergunta pra vocês queria saber se vocês querem que eu faça um pack especial de natal bom eu já fiz o pack a única coisa que falta é postar ele então eu quero saber se vocês querem ele porque se vocês quiserem eu vou postar ele mais ou menos daqui a uns dois ou três dias porque tipo eu não vou postar tipo o vídeo hoje e amanhã já postar outro porque sei lá não vai ser muito bom bom esse efeito aqui de nuvem também vai estar no pack mas bom eu vou upar o pack inteiro que eu tenho aqui de nuvem no drive e vou deixar ele aí na descrição desse vídeo aqui ó e pintado de vermelho vou duplicar a camada a informação foi muito rápida desculpa deixar aqui assim bom pronto aqui é a camada de fotos biblioteca de fotos e agora eu vou pegar uns colores corrections cadê um é não tem nenhum colores corrections bom aqui aqui pronto degradê aqui aqui sobrepor sobrepor acurecer multiplicar que eu tenho que ser vermelho e vou descer aqui perto da render do cucu pronto aqui ó sobreposição sobre exposição linear e bom eu fazendo por isso aqui eu até me esqueci de fazer o texto e colocar o texto bom galera bom galera eu acabei colocando esse outro texto aqui que eu tinha feito porque eu gostei mais dele mas bom se vocês quiserem fazer o outro bom vocês podem colocar e bom sabe essa frase aqui tudo sobre design eu fiz ela mas acabou que eu já tinha ela e eu vou colocar esse aqui mesmo sei lá vou colocar esse aqui mesmo embora eu sei que eu sei que não vai tá pra ler muito bem mas eu vou deixar ela aqui ó no cantinho mesmo pronto mas bom tira do isso eu só botei o texto vou colocar aqui ó transformação pra editar pronto assim ficou bom bom agora eu vou adicionar aqui umas partículas bom lembrando se você quiser ter essas coisas aqui tudo isso aqui eu tenho o pack e também eu tô fazendo um novo pack tem essas coisas e algumas a mais bom coloquei esse efeito aqui como eu esqueci o nome dele bom as minhas partículas tá aqui na parte de CC aqui cadê as partículas que eu quero cadê? 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 vou colocar isso aqui pronto vixi vou colocar aqui vamos lá pra carregar pronto aqui ó em modo de mesclagem sub-exposição linear vou abaixar um pouquinho pronto aqui eu vou adicionar algumas nuvens Mas essas nuvens aqui não vão ter cor, vão ser nuvens normais. Aqui vou pegar essa daqui, o 97. Pronto. Já mais ou menos aqui, ó. Assim. Pronto, eu preciso ver que você fosse alinear e abaixar um pouquinho aqui. Aplicar a camada, vai no E. Transformação. E colocar desse outro lado. Pronto, vou dar mais uma abaixada. Bom, vou adicionar aqui um efeito que eu tenho. Que também vou adicionar na descrição desse vídeo e tenho meu pack. Vai ser isso daqui. Eu vou colocar ele aqui atrás dessas nuvens. Vou deixar mais ou menos assim. Pronto, vou deixar aqui. Bom, galera, eu não fiz nada. Eu só peguei esse efeito e coloquei... Opa! Máximo de camadas. Vamos aqui, colocar esses dois, dois, três, três, um outro. Junto com a Ender. Pronto. Pronto, eu tô aqui, ó. Duplicar camada e colocar desse outro lado. Assim. E assim. Pronto, galera. Aqui no PixArt, você vai aqui em FX ou efeitos, tanto faz. Bom, eu vou colocar aqui esse mistura de luz e vou... Então o esmanecimento dele em 59%. Bom, eu vou colocar aqui, ó. Aqui em OK. Vai em efeitos novamente. E agora você vai colocando os efeitos que você quiser. Mas isso aqui vai depender bastante do estilo de banner que você gosta. E, bom, eu tô colocando aqui uns efeitos que eu tô achando bom. Desmerado aqui, que eu vou botar da outra vez também. Pronto, a EFX aqui. E aí, aqui você vai procurando. Aqui tem um nicho também. Mais óbvio que você não vai deixar no máximo, você vai diminuir um pouco. Pronto. Tá ficando bonzinho. Aqui, cadê o creep? Minha da merda. O quê? Minha da merda. É, não. Vinheta. Ok, se eu ter feito o quê? Diminuir um pouquinho. Deixa eu ver esse efeitos aqui é bom. Não sei. Ensolarado, ensolarado é um pouquinho bom. Deixa eu ver aqui assim, ó. Dá um pouco de luz pro desenho. Bom, aqui, mano, você vai colocando os efeitos que você quiser. Eu tô colocando aqui alguns. Que eu tô achando bom. Pronto aqui, ó. Bom, aqui agora no PixArt eu acabei. Agora eu vou pro polar. Opa, desculpa. Quase que eu saio sem salvar. Você vai aqui nessa setinha branca aqui em cima. Você vai esperar carregar. Pronto. Aqui, ó. Você vai aqui. Você clica na imagem da galeria. Pronto. Foi salvo na galeria. Agora a gente vai pro polar. Pronto, galera. Aqui no polar ele travou. E eu não vou falar mais nada também. Você vai aqui em filtros. E você vai escolher algum filtro aqui que você achar bom. Bom, deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver algum filtro aqui que eu achei bom. Ver esse M5 aqui. Eu gostei desse M5. Deixei o M5. Embora eu acho que ele tirou um pouco da qualidade. Que já não tinha muita. Mas, bom, eu vou deixar ele mesmo aqui em 76. Mas, bom, sabe? Eu vou aproximando aqui. Eu vi que ele ainda tá com a qualidade. Então, eu vou deixar ele, mano. Vou aqui, salvo já. Vou aqui em distorção de lente. Que era pra ter o nome aqui embaixo de todos. Mas, bom. É o nome do que era pra ter ela. É, mais ou menos, distorção. Aqui vai em distorção de lente. Em distorção de lente. Você vai deixar em 43. Menos 43. Bom, aqui eu vou colocar um efeitozinho de franja. Não é aquela franja feia que sai de moda, tá ligado? Tipo, uns glitch. Bom, galera. No polar eu acabei tirando ele. Porque o vídeo acabou ficando corrompido. Mas, esse Pokémon que eu consegui gravar. Eu vou deixar no vídeo. Pra vocês verem o que eu fiz. Bom, depois disso eu não fiz muita coisa. Só botei mais alguns efeitos. Bom, em filtro eu não mexi mais nada. E, bom. Depois disso eu voltei lá pro PS Touch. Mas, é isso aí. Fiquem com o vídeo. Bom, galera. Como vocês ouviram agora o aviso que eu fiz. O gravador não deu. Mas, bom. A única coisa que eu fiz foi. Eu coloquei o efeito de franja. Se você quiser saber, mano. Ouvi o áudio que eu coloquei quase agora. Bom, aqui no sentido do 32. Bom, é pra mim não ter que fazer aquilo pra ver o do Light de novo. Bom, eu vou vir aqui. Vou deixar ele aqui assim. Vou aqui, ó. Aqui só em mesclar visível. Bom, isso aqui vai mesclar todos os itens visíveis. Por isso que eu assisti o Light sem ser visível. Bom, depois de eles mesclar tudo, eu vou apagar tudo. Pra mim, pra mim usar o Light. E, bom, mano. Eu acho que num polar. Se eu for gravar alguma coisa num polar, não vai dar. Porque eu não sei. Mas, fica travando um pouco. E o gravador não tá. O gravador, esse gravador já não é lá muito bom. Ele fica dando as paradas, mano. Mas, bom, aqui. Pronto aqui agora. Apaguei. Cheguei aqui pra ver. Criou uma camada vazia. E eu vou colocar aqui pra baixo. Camada de foto. Biblioteca de fotos. E você vai aqui na parte de polar. Pronto. Tá aqui o banner que eu fiz. Nossa, mano. O tamanho de isso aí é errado. Na moral. Eu vou deixar aqui assim. Isso nunca tem acontecido comigo. Mas, bom, pra tudo tem isso a primeira vez. Bom, você vai aqui no solo. Eu te vai aqui selecionar pixels. Vai nele. Vai no banner recortar. Agora no seu layout. Você diminui um pouco a opacidade dele. Agora você duplica o seu banner. E aumenta um pouco o tamanho dele aqui. Bom, deixa esse banner aqui. Rapaz, duplica a camada. Transformação. E coloca ele pra cá. E aí, então, galera. É isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Gostei que te dê o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Mas é isso aí. E, bom, galera. Caso você não queira... Caso você queira saber. Eu tô na nova team que é a Inve. Bom, eu não sei como é a Inovations. Desculpa aí. Mas, bom. É isso aí. Os vídeos vão voltar com frequência agora no canal. Pelo menos eu vou tentar. Mas é isso aí. Um abraço. Fui, Falu.